Música Muito boa tarde pra você que tá aí do outro lado, um dia tão especial. Nós assistimos agora a Santa Missa de Ação de Graças ao Dia do Associado na Associação Evangelizar é Preciso. Com o Padre Renatinho e agora a gente tá pronto, estamos abençoados pra começar mais um dia, mais um momento especial aqui no A Vida Não Para na TV Evangelizar. Por isso, eu quero convidar você a ficar comigo nessa tarde, que a gente vem com assuntos que vão mudar um pouco a tua concepção de vida. Aquilo que às vezes a gente tem um preconceito de não é desse jeito, sempre será desse jeito, muda quando a gente tem conhecimento. E hoje nós vamos conhecer o desfecho da história do seu Saraiva, vocês lembram dele? Ele foi responsável pela criação de uma maquete enorme de papelão que viralizou na internet e a gente contou essa história aqui no programa. O nosso repórter, ele levou o seu Saraiva pra conhecer a Catedral de Fortaleza porque ele não conhecia a catedral, ele fez uma maquete gigante dessa catedral sem conhecer, sem entrar ali dentro. E aí a gente vai mostrar um pouco dessa inspiração pra ele e pra vocês aí de casa, um pouquinho dessa história tão linda. E hoje também vamos assistir ao quarto episódio da série do Pão, que vai acompanhar a história de uma empreendedora, né, que transformou a cozinha de sua casa em uma mini padaria. A gente vai assistir junto aí esse episódio e eu tenho certeza que vocês vão gostar, porque olha, eu vou dizer uma coisa pra vocês, fazer pão é fazer a vida, né, tem que ter uma mão pra... Eu digo sempre, quem faz pão e faz aquele pão gostoso é porque é uma pessoa abençoada. E nós estamos em contagem regressiva para o Exame Nacional do Ensino Médio, ENEM, faltam 94 dias. E aí você já tá se sentindo preparado pra realizar essa prova? Ou seu jovem, seu filho, seu neto, tá inseguro? Hoje eu vou conversar com uma professora que vai dar algumas dicas pra você aí de casa também. Fica comigo, que a vida não para, tá começando. E pra gente começar muito bem o programa de hoje, a gente vai começar viajando pra Siqueira Campos. A gente viajou ontem, vamos viajar hoje de novo, fica no interior daqui do nosso estado do Paraná. E a gente vai conhecer juntinho, com o nosso repórter, o Lucas, o Memorial Bom Jesus. Esse é um lugar sagrado, destino de peregrinação de muitas, muitas pessoas, de muitos turistas que buscam esse tipo de passeio. E vocês vão conferir, é um testemunho cheio de fé, cheio de devoção, em que as pessoas de todos os cantos do país vão pra essa região pra agradecer, pra compartilhar os seus milagres. E com certeza, fortalecer a nossa fé. Vamos embora? O Memorial Bom Jesus, situado no Santuário em Siqueira Campos, no norte pioneiro do Paraná, tem se tornado um dos principais pontos de peregrinação religiosa no Brasil. Visitantes de todos os cantos do país chegam ao local em busca de um encontro espiritual, carregando consigo histórias de fé e gratidão. A responsável pelo espaço, Maria da Graça, formada em museologia, há três anos recebeu a missão para restaurar o Memorial, que virou esse espaço de fé, devoção e esperança. Aqui materializa a fé das pessoas, né? Então a pessoa vem, tem aquela fé no Bom Jesus e deixa uma foto em agradecimento, uma graça recebida. O Memorial não é apenas um local de peregrinação, mas um testemunho vivo do poder da fé. É uma memória viva, viva dos devotos e viva do poder e da graça do Senhor Bom Jesus sobre a vida de tantas pessoas. O Memorial é repleto de fotografias e objetos que tocam o coração e que contam histórias e milagres de milhares de fiéis que vêm até aqui, o Santuário, só para agradecer. A gente sempre tem que agradecer que minha família são muito unidas e pela vida, né? A vida com Deus sempre é o tudo. São diversos objetos que compõem o acervo de milagres do Memorial. Entre eles, uma máscara feita para uma criança que fazia o tratamento de um câncer. Hoje, passado mais de 20 anos, está curado. A criança tinha 5 anos, ela não podia se mexer para tirar, para fazer a radioterapia, né? E hoje ele está curado, o moço já vai ser pai e graças a Deus está um menino forte aí, né? Outro objeto que chama a atenção é um dos primeiros mantos de Bom Senhor da Cana Verde, que data a década de 50, quando ainda o manto só era trocado pelo desgaste. São milagres desde os mais simples até os mais extraordinários. A dona Terezinha, que também ajuda a preservar o local, conta emocionada o seu milagre. Eu caí lá em casa. Foi feito 3 raios-x, não tinha o que fazer, teria que fazer uma cirurgia. Aí o médico veio assim, meio parado, com lágrima. Daí ele falou assim, a dona Terezinha aconteceu um milagre. Porque os ossos que eu tentei colocar no lugar, estão todos no lugar. Três dias depois levaram eu no especialista fora, para ver. Ele falou, não, está tudo certo, não tem nada. O Memorial Bom Jesus em Siqueira Campos é um verdadeiro santuário de fé, onde cada visitante contribui com a sua própria história de milagre e gratidão. Tornando o memorial um lugar sagrado de esperança e renovação espiritual. O que é a fé, né? E eu quero falar agora, especialmente com você que está aí do outro lado. Você que acompanha a gente todos os dias. Para a gente continuar levando para vocês histórias como essas, aqui na TV Evangelizar. E levar tudo isso, todo esse conteúdo até vocês. A gente precisa da ajuda de vocês para manter a nossa programação 24 horas da TV Evangelizar no ar. E sabe como é possível você nos ajudar? É muito simples. Eu dou esse recado todos os dias aqui para vocês, porque muitas pessoas às vezes passam batido nessa informação. Mas vocês são importantes para a gente. Você pode fazer uma contribuição no valor que o seu coração mandar. E veja como é fácil. Existem duas maneiras. Esse QR Code que está aqui do meu lado, você pode apontar a câmera para ele, a câmera do celular. E ele vai te encaminhar para você fazer o Pix através dele. Ou através dessa chave que está aqui. tv.evangelizareapreciso.com.br E aí você escolhe o valor da sua doação e clica em confirmar. E dessa forma, sim, a gente pode continuar levando todo o conteúdo da TV Evangelizar até você. E você sabe que aqui a gente preza muito pela boa produção. Pela produção de boas histórias. De histórias que possam contaminar de uma maneira positiva o coração de cada um que está aí do outro lado. Com histórias que emocionam e com histórias que incentivam a gente a ser melhor todos os dias. Às vezes a gente pensa, puxa, mas eu queria ser assim. Mas eu não sou. Nós não somos todos iguais. A gente não pode se comparar com o outro. Mas o bom exemplo, ele contamina positivamente. Pensem nisso. Há muito mais gente boa nesse mundo do que gente ruim. Isso eu tenho certeza. E a gente está aqui para fazer essa contaminação do amor e da fé. Para que você saiba que nós temos responsabilidade sobre tudo o que você assiste nessa televisão. Então tudo é pensado minuciosamente para chegar com uma mega qualidade para vocês todos os dias. E com um trabalho de muita dedicação de todos os profissionais que estão aqui envolvidos na TV Evangelizar. Combinado? Agora vamos contar a história porque eu gosto de passear. Vamos passear um pouco, vou te levar para passear num lugar bem longe. Longe aqui de mim. Mas pode sair, ó, pertinho da sua casa. Você lembra que a gente mostrou a história do seu Saraiva? Que fez uma maquete de papelão da catedral lá de Fortaleza? Está longe, mas está perto. A gente vai para lá agora. Ele construiu, gente, uma maquete inteira, gigante, dessa igreja. Sem conhecer, sem entrar lá dentro. E aí o que o nosso repórter, o Vitor Souza, foi fazer? Foi fazer uma surpresa para o seu Saraiva. Pegou o seu Saraiva pela mão e foi lá levar ele para conhecer essa catedral. E a gente tem momentos de muita emoção nessa reportagem. Vamos embora? Vamos chegar pertinho aqui do Vitor. Vamos lá. Oi, Carla. Tudo bem? Olha só. Eu estou aqui na Catedral Metropolitana de Fortaleza por um motivo bem especial. Vocês lembram do seu Saraiva? Aquele senhor que construiu a catedral toda de papelão e olhando pelo YouTube? Olhem só que preciosidade. Essa daqui é a mini-catedral metropolitana de Fortaleza e foi feita pelas mãos do seu Saraiva, que vocês conhecem agora. A catedral, eu acho ela bonita, exuberante, grandiosa, majestosa, esses adjetivos todos. Então, por isso que eu tive essa honra de fazer essa miniatura, assim, da melhor maneira que eu puder fazer. Não conheço a catedral. Eu nunca fui lá, nunca entrei. O senhor nunca foi lá no centro, chegou perto? Nunca, nunca cheguei. E aí ficou com a gente essa tarefa de fazer esse encontro. E aí eu trouxe o seu Saraiva aqui na catedral, para que ele possa ver de perto os detalhes que ele já fez na maquete e que a catedral possui. Vem comigo? Primeira pergunta tem que ser, como é que está o seu coração conhecendo a catedral pela primeira vez? Paz, eu estou me sentindo o máximo, entendeu? Eu não poderia morrer sem ter antes conhecido isso daqui, porque isso aqui realmente é exuberante. Outra coisa que tem um, a gente entra aqui, tem assim um mar de, assim, uma coisa serena, uma coisa, sabe? Essa pode ser coisa de Deus mesmo, porque não tem outra coisa não. Ontem eu estou aqui com o Gerson Niares, o Gerson, minha gente, que ele é historiador. E aí, seu Gerson, fale um pouquinho da história da catedral metropolitana de Fortaleza. É uma arquitetura diferenciada, porque é uma arquitetura no estilo neogótico, romano, e que tem as características fantásticas, né? Como os vitrais multicoloridos, as torres pontiagudas, os arcos quebrados, a presença de vitrais. São inúmeros vitrais. É a igreja que possui o maior número de vitrais aqui na capital cearense. Agora, o senhor olhando de pertinho, existe algum detalhe que quando o senhor chegar em casa, o senhor vai lá, opa, isso daqui é assim, eu tenho que repasar isso daqui? Na parte externa dela, na parte externa que eu vi, ela era toda, só a base mesmo da catedral. Mas aí, como eu queria deixá-la mais moderna possível, para não fazer ela tão antiga, eu tentei fazer o máximo que deu para poder ficar parecido com isso daqui, né? Saraiva, eu como tua esposa, há mais de 40 anos, que foi o que mais te tocou tu chegando aqui, durante esses anos todos de casado. Achei bonita a coisa da igreja, né? E esses 40 anos de casado que a gente tem, não está 40 anos à toa. A gente está juntos, vamos continuar juntos. Quem vai morrer primeiro sou eu. Menino, por favor de Deus. Então vamos renovar a nossa bênção de aliança, né? Se Deus quiser. Não, tudo bem, você sabe que nós se amamos, né? Ai, que lindo, que casal fofo, seu Saraiva, muito obrigada. A dona Maria das Graças, o nosso repórter, o Vítor, obrigada por esse presente, porque foi um presente, né? Já imaginou fazer uma maquete, assim, com mínimos detalhes, sem conhecer o lugar? E a gente deu esse presente para o seu Saraiva. Seu Saraiva, muito obrigada, viu? De coração. E agora, antes da gente ir para o intervalo, vamos falar de arte. Essa semana eu recebi a Ana aqui no programa e ela veio contar um pouco da vida dela. E eu imaginei, ah, ela fazia algo diferente na vida aí, né? Até chegar nesse ponto. E fazia mesmo. Ela é bióloga e já trabalhou, inclusive, com biologia marinha. Trabalhou no litoral. E ela me contou algo que a gente sabe, mas quando a gente ouve de um profissional, a gente fica impressionado. A quantidade de vidro que tem no mar é impressionante. A quantidade de animais mortos por ingerir vidro no mar é absurda. E aí, ela se sentiu na provação mesmo, de começar a recolher os vidros. E ela falou, o que eu vou fazer com tanto vidro que eu estou recolhendo? Ela aprendeu a fazer artesanato. Ela aprendeu a reciclar o vidro em prol da arte. E todos esses vidros que vocês estão vendo aqui, expostos no programa, tudo ela fez reciclagem e ela transforma em arte. Então, por exemplo, aqui nós tínhamos, ó, presta atenção nisso aqui. Você sabe o que é isso? Eu vou virar para você ter uma noção. Vou virar aqui, ó. Isso aqui é uma garrafa. Vocês conseguem visualizar? É uma garrafa, gente. E ela fez um rosto nessa garrafa e virou um objeto de decoração. Legal, né? Então, tudo isso ela foi aprendendo com o tempo e se sentiu na obrigação de retirar esse material que estava poluindo os mares, as praias, enfim. E aí, eu te digo uma coisa. Será que é possível viver da arte? Da sua arte ou daquilo que você gostaria de fazer? Que às vezes é só um hobby. É possível. E aqui, na Vida Não Para, aqui na TV Evangelizar, você tem espaço. Você que é artesão, você que é artesã, artista plástico, você tem espaço para expor as suas obras, as suas peças. Como que eu faço para participar? Entra aqui, ó, nesse arroba. Evangelizar TV. Manda foto, vídeo, o que você quiser das suas peças. Mas, eu estou tão longe. Será que eu vou conseguir enviar minhas peças para vocês? Vai. A gente vai fazer chegar aqui. Esteja você onde estiver nesse Brasil imenso. Eu vou para um intervalo super rápido e volto já com muito mais. Não sai daí. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. E estamos de volta e a gente, claro, que te leva para passear por Morretes. Gente, essa cidade é maravilhosa. Fica aqui no litoral do nosso estado. Ela é extremamente charmosa. Fica ali, ó, no pé da Serra do Mar. Tem uma riqueza natural e arquitetônica incrível. Então, se você já veio para o Paraná ou você vai vir para o Paraná, conheça Morretes. Cidade histórica, linda. Ruas belíssimas. Mas, eu tenho certeza, é extremamente cultural. Tenho certeza que você vai se apaixonar. E tem um prato do nosso litoral que se chama barreado. Pensa numa delícia. É uma carne que fica ali cozinhando por muitas horas. Acho que mais de 24 horas fica ali cozinhando. E ela fica toda desfiada. Delicioso. Para comer com banana da terra. E farofa. Farofa de mandioca que eles fazem, ó. Maravilhoso. Então, fica aí. Gostinho bom, né, gente? Estamos com água na boca. Agora, é o seguinte. A gente sai de Morretes e vai conferir um pouco sobre as medalhas lá em Paris, na França. Como assim? Você já parou para pensar do que são feitas as medalhas? Você sabia que nas medalhas, todas elas, tem um pedacinho da Torre Eiffel? Isso mesmo. O ferro da Torre Eiffel está presente nessas medalhas. E a gente vai conferir agora essa curiosidade. Os vencedores das Olimpíadas vão levar para casa uma lembrança de Paris. Na edição deste ano, a medalha traz um pedaço com 18 gramas do metal original da Torre Eiffel. Durante o século XX, a Dama de Ferro passou por diversas reformas e alguns materiais foram removidos e conservados. Para fazer parte da medalha, o minério de ferro foi refinado em uma fábrica na cidade de Pompeu, no leste da França. O formato hexágono, que representa o formato geográfico da França, foi colocado bem no centro como elemento de destaque, representando todo o país neste momento histórico. Muito legal. Gente, faltam 94 dias. Como assim 94 dias? Isso mesmo. 94 dias para a primeira prova do Enem 2024. E aí eu vou te perguntar, como é que está o estudo aí da garotada na sua casa? Filhos, netos, sobrinhos, afiliados, está todo mundo em dia? Estão correndo atrás do prejuízo? Será que dá para correr atrás desse prejuízo em 94 dias? Pois então. Esse é um exame muito importante. A gente fala dele sempre aqui porque, através dele, é que é possível sim entrar numa universidade para muitas pessoas. O Enem é utilizado como um processo seletivo para o ingresso em universidades públicas e privadas. E é por meio dessa seleção unificada, que é o Sisu e o Programa da Universidade para Todos, que é o ProUni, que a gente vai estar falando agora. E esse exame, gente, ele serve como critério também para a obtenção de bolsas de estudo e até financiamento estudantil em universidades particulares. Então, a gente vai conversar agora com o Hugo Almeida, que é professor e está também junto com os alunos nessa expectativa, nessa ansiedade, né, Hugo? Bem-vindo, muito boa tarde. Me conta, como é que está aí o coração da garotada? Eu sei que muita gente depende exclusivamente dessa nota para conseguir realizar o sonho de entrar numa universidade, né? Boa tarde, Carla Lima. Boa tarde a todas as famílias. É um prazer estar aqui com vocês na TV Evangelizar. E eu tenho certeza que muitas famílias têm alunos aí, né, em idade escolar e prestando ou o primeiro ou o segundo vestibular da vida. Bom, o coraçãozinho dessa geração sempre muito afoito, né? A gente, com os nossos três meses aí, né, três meses e poucos dias, 94 dias faltando para o Enem, a gente tem sim algumas dicas para essa reta final, né? A grande parte dos conteúdos já foram trabalhados esse ano, mas faltam alguns ainda a serem apresentados. Então, o importante é conseguir colocar como coexistentes os novos conteúdos que ainda vão ser trabalhados até outubro, até o final de outubro, e revisar os que já foram trabalhados. Ou seja, revisar principalmente aqueles assuntos e conteúdos que caem com mais frequência no Enem. Então, não só estudar as matérias, geografia, física, química, matemática, mas estudar o modelo do Enem também é muito importante. Se informar, ler, né, tirar as dúvidas sobre como fazer a prova, estratégias da prova, né? Então, revisão dos assuntos já trabalhados é muito importante, Carla. E a gente sempre sugere aqui para os nossos alunos que eles estejam frequentemente fazendo simulados, né? Então, simulados com provas na mesma linguagem do Enem, para treinar estratégia, para treinar a medição do próprio tempo da prova. Porque o Enem, Carla, além de exigir conhecimentos muito amplos, diversos assuntos, ele também depende de uma boa estratégia de prova. Então, treinar simulados, né? Tirar uma parte da semana para produzir simulados, treinando diferentes estratégias, também é uma dica que a gente trabalha muito aqui com os nossos alunos. Olha, Hugo, tem um ponto do Enem que é, assim, para muita gente, assim, o dinossauro do Enem, o monstro. Que seria a redação. E aí, você tem alguma dica para a redação? A gente está no meio das Olimpíadas, né, Hugo? Será que não vai cair alguma coisa com esse tema? Porque eu fico muito pensando nisso, né? Às vezes, tem temas completamente aleatórios, que não tem nada a ver com a história daquele ano, mas às vezes é com a história do que aconteceu naqueles últimos dias, né? Pode ser, Carla. Pode ser que a Olimpíada possa aparecer na prova dentro de conteúdos das áreas de natureza, matemáticas, né? Eu acho que a redação, ela sempre trabalha com um tipo de intervenção, uma proposta de intervenção social. A relação que a gente pode fazer com as Olimpíadas é que o candidato do Enem, ele tem uma vida de atleta, né? Então, ele depende... Inclusive, a outra dica que a gente traz aqui, ele depende... Para que ele faça uma boa redação, ele precisa estar com a cabeça funcionando, né? Ele precisa estar com o cérebro descansado no dia da prova. Uma redação bem feita depende muito de capital cultural. Então, leitura, né? Aquele livro de cabeceira que muitos esqueceram nos últimos anos é importante trazer de volta. Trocar o telefone pelo livro na hora de dormir. Ter conhecimento, buscar notícias, informações. Até porque, se vieram Olimpíadas, ótimo, né? Porque estamos imersos nesse ambiente agora por quase um mês. Mas o capital cultural, o conhecimento de mundo é muito importante para poder fazer a redação do Enem, né? Voltar a ler e escrever, Carla. Isso é muito importante. Trocar um pouco as telas pelo lápis, caneta e papel. Essa é a sugestão que a gente dá, né? Trazer conhecimento de diversos assuntos para que ele tenha argumentos suficientes para fazer uma redação bem feita. Que para essa redação não seja esse bicho-papão como ele é conhecido e de verdade. Realmente é o grande bicho-papão do Enem. Mas é possível fazer o bom texto com um discernimento, duas ideias que você quer colocar no papel. Certo. Hugo, agora para a gente finalizar essa conversa, eu queria que você desse dicas. Você falou que tem que estar com a cabeça descansada, né? Pelo menos um dia antes ou uns dois dias antes do teste. Mas o que é uma cabeça descansada? Porque às vezes quem deixa para a última hora quer estudar até o último segundo, estudar até de madrugada. e antes da prova. Vai funcionar isso ou não, né? Não, cala, não vai funcionar. O Enem depende de memória. E memória depende de boas noites de sono, né? A gente precisa ter os nossos cortisol, os nossos hormônios que trabalham para ajudar o nosso cérebro, né? Estudar de véspera, estudar até de madrugada, com certeza, tende a não dar certo. Então, o importante é, nesses 94 dias que faltam, né? É casar uma produção diária de estudos com dormir cedo, acordar cedo, se alimentar bem. Na véspera da prova, não é a hora de tirar o atraso. O atraso é para tirar agora, nesses 90 dias. Na véspera da prova, é estar com a cabeça boa, é ficar perto de quem a gente gosta, perto dos nossos familiares. Ter uma alimentação adequada, principalmente nos dias que antecedem a prova. Cabeça boa, cabeça no lugar, depende de bem-estar. Então, boas noites de sono, estar perto de quem a gente gosta, ouvir aquela musiquinha, ver aquele filme bacana, nada muito pesado, nada muito carregado. Essas são as dicas que a gente que trabalha com o vestibular há muitos anos, passa para os nossos alunos na véspera da prova. Maravilha, Hugo! Muito obrigada! Foi um prazer te receber aqui. A TV Evangelizador agradece, eu agradeço também. E quando vier mais próximo aqui da nossa cidade, está convidado a vir aqui para o estúdio, tá bom? Muito obrigado, estou à disposição. Um grande abraço para todas as famílias. Obrigada, querido. Tchau, tchau. Bom demais, né, gente? Agora, vamos falar de um assunto que está pegando pesado. Você já ouviu falar no golpe dos Correios? Já ouviu ou não ouviu? Gente, vocês têm que ficar muito atentos no que está acontecendo, tá? Os golpistas, eles são profissionais. São profissionais de roubar dinheiro de pessoas que não estão ligadas no que está acontecendo. E muitas vezes, aí você pode achar, não, mas eu sei tudo, eu não vou cair nessa. Pois é, eu vou te contar agora, eu vou te mostrar, na verdade, um relato de uma influencer. Ela é humorista, ela é uma querida, é a Ana Chiu. E ela sempre faz humor, sempre está ali, tirando de situações difíceis, coisas engraçadas. Mas nesse momento, ela tem um recado bem sério pra passar pra vocês. Olha o que aconteceu com ela, presta atenção. Eu caí num golpe da internet essa semana e fiquei me sentindo a maior trouxa. Mas como eu contei isso nos stories e muita gente me mandou um recado depois falando que só não caiu porque eu avisei, resolvi contar aqui também. E eu, de vez em quando, peço umas encomendas na China. Lógico, eu peço encomendas e depois eu fico super ansiosa pra receber. Aí eu fico seguindo minha encomenda pelo rastreio. E eu tinha recebido no dia uma mensagem de manhã falando que a minha encomenda já tinha chegado no Brasil. Aí no mesmo dia à noite, eu recebi um SMS falando que a minha encomenda tinha sido taxada e que eu tinha que clicar no link e pagar uma taxa lá pra receber o pedido. O problema é que os golpes hoje em dia estão bons, né? Estão bem feitos. O SMS vinha daqueles números pequenininhos, sabe quando é só cinco números? Aí parece que é uma coisa oficial, né? Aí eu cliquei no link e paguei um pixie de R$75 e falava que logo eu ia receber um e-mail de confirmação, né? De que tava tudo certo. Aí no outro dia eu fiquei pensando assim, gente, não chegou e-mail de confirmação nenhum, né? Deixa eu entrar no site dos Correios e botar o meu número de rastreamento lá. E aí não falava nada de taxa. Aí eu saquei que eu tinha sido trouxa, fui lá, procurei assim no Google. Golpe do SMS dos Correios e tinha um monte de matéria lá falando que era golpe. Lição de moral. Primeiro, não confie em nenhum SMS que você recebe. Segundo, só olhe os seus rastreios pelo site do Correio ou aplicativo do Correio. E terceiro, não sai pagando taxa nenhuma só porque você tá com muita pressa de receber a sua encomenda. E quarto, desconfie de tudo, de todos. Você viu só que situação difícil, né? E aí a gente pensa, puxa vida, mas tudo é golpe? Tudo é golpe? Pois é. A gente tá vivendo um momento de caos com a evolução da tecnologia. Mas a tecnologia também vem pra ajudar. Também vem pra nos orientar. E a gente traz muita informação pra vocês através da tecnologia. E a gente prova isso todos os dias. Por exemplo, eu tenho certeza que você aí de casa tá numa situação difícil com conta de luz. Gente, conta de luz hoje é quase que uma parcela de um automóvel, quase que uma parcela até de uma casa popular. Gente, de verdade, tá muito caro. A luz tá muito cara. E aí você pensa, como é que eu vou conseguir diminuir isso? Será que é possível? E aí a gente traz essa informação e com responsabilidade, como eu disse pra vocês hoje. William. E muita responsabilidade, né? Muita, muita responsabilidade. Boa tarde pra você. Boa tarde pra você que tá acompanhando a nossa programação. Você sabe que... Você vê, ela perdeu R$ 75,00. Às vezes R$ 75,00 faz diferença na vida de uma família. Tomara que pra ela não esteja fazendo diferença, Cailinha. Mas às vezes pra você que tá assistindo pode fazer. E aí você quer economizar R$ 75,00? Às vezes R$ 100,00? Você tem um comércio pequeno, um açougue, uma padaria que você fica com muito maquinário. Ou você é dona de casa mesmo, tem chuveiro elétrico, tem air fryer, tem micro-ondas. Um monte de coisa que gasta energia elétrica. Agora com fatura barata, você tem acesso ao mercado livre de energia elétrica. O que eu quero dizer com isso? Você pode ter o benefício da energia solar na sua casa, sem você precisar instalar placa solar, equipamento, sem taxa de manutenção, sem nada do tipo. A única coisa que você precisa fazer é aderir a esse programa que tá regulamentado por lei. Ou seja, é um direito seu. E pra você aderir, é muito fácil. Se liga no 0800 018 0025. É esse telefone que tá na tela, aqui embaixo tem um QR Code. E você pode escanear esse QR Code e conversar com a gente diretamente pelo WhatsApp. Nossa equipe tá de plantão agora pra te atender. Você vai entrar em contato e vai falar assim, eu quero saber mais sobre o fatura barata. Eu quero economizar de 10% até 30% na minha fatura de energia elétrica. E pronto. Simples assim. Você vai se cadastrar. Você não vai pagar a taxa de adesão. Você não vai pagar a mensalidade. Você não vai instalar um único aparelho na sua casa. Você só vai aderir e receber esse benefício, que é o mercado livre de energia elétrica, que veio pra revolucionar, Carlinha, e veio pra trazer economia. Você imagina um empresário com açougue, com aquelas geladeiras que não pode desligar nunca. ou a própria dona de casa, que tem máquina de lavar. Às vezes o pessoal trabalha em casa pra complementar a renda. É uma oportunidade de você economizar um pouco mais de dinheiro e investir na sua família, investir em você, né? Claro, porque às vezes, de repente, você tá fazendo docinho, bolo, você usa luz, você tá usando luz o tempo todo, forno elétrico, gente. Porque pra quem faz panificação tem que ter um baita do fornão e a maioria deles é elétrico. Então você acaba consumindo mais energia. E aí, gente, é fácil, é simples e é legal, é sério. 0800 018 0025. Tem o QR Code aqui. Aqui. É só escanear o QR Code. Mira a câmera do celular ali com... Vai aparecer um linkzinho, você clica ali e já entra ali pra fazer o seu cadastro. Gente, de 10% a 30% é muito dinheiro. Já é o dinheiro da conta de água, por exemplo, que você pode tirar da conta de luz no mês. Já pensou em economizar tudo isso? É, alivia o seu orçamento, alivia o orçamento da família. A gente sabe que tá tudo muito caro, né? Mercado, luz, água, são coisas que a gente não consegue mais ficar sem internet, uma conta de telefone. Então você economiza aqui na conta de luz com fatura barata, aplica em outra, alivia o seu orçamento mensal. Bom demais. Obrigada, querido. Obrigado, querida. E agora vamos fazer o seguinte, intervalo rapidinho, eu volto já já com muito mais pra você e daqui a pouco umas dicas maravilhosas, assim, pra gente começar a viver a vida fora da caixinha da nossa casa e fora dos eletrônicos, tá? Volto já. E a gente te leva pra passear por Corumbá, no Mato Grosso do Sul. Preste atenção nessa paisagem, nesse lugar abençoado, que lindo. Ela é conhecida como a capital do Pantanal, porque ela abriga mais da metade do bioma do Brasil, do país todo. Agradecemos então a audiência. Olha isso, gente, o encontro das águas, que coisa mais linda. Agradecemos a audiência de quem nos acompanha através do canal 16.1 e Corumbá, 36 graus por lá, o inverno quente na região. Agora, preciso dividir com vocês o quarto episódio na nossa série Pão Nosso. É uma produção especial e exclusiva da TV Evangelizar, pra você que está nos assistindo. E nesse episódio de hoje, a gente vai mostrar o quanto é importante a panificação. A gente acabou de falar com o William, aqui do Fatura Barata, sobre isso. Sobre o quanto é importante as famílias terem a possibilidade de fazerem o seu pão, o seu processo de panificação em casa, até pra vender pra fora. Eu tenho certeza que alguém na tua família, uma tia, uma mãe, alguém por aí, faz aquele pão delicioso e que eu tenho certeza que você gostaria de dividir com outras pessoas. Isso é o que muitas famílias fazem. Dividem esse talento, essa mão de fazer pão, com outras pessoas fazendo, fabricando em casa. E hoje a gente vai conhecer a história da Adriana, uma história inspiradora e transformadora. Por quê? Porque ela transformou a casa dela pra fazer pão. E aí a gente foi conhecer essa história linda, assim, literalmente amor, devoção e fé. Olha só. A cidade de Fazenda Rio Grande, na região metropolitana de Curitiba, guarda histórias de empreendedorismo que inspiram e transformam. Uma dessas histórias é a da Adriana, empresária que decidiu fazer pão caseiro para melhorar a renda familiar. Meu filho, na verdade, ele sempre falava pra mim, e ele sempre dizia assim, mãe, por que você não faz pão de volta? Só que eu tinha medo, né, porque eu tinha quebrado, eu não soube cuidar do meu negócio. Agora eu venho durante esse último ano, eu tô aprendendo a cuidar do negócio e tá indo pra frente. Sua jornada começou modestamente, mas com grandes aspirações, transformando a própria casa em uma minifábrica. E hoje, a produção diária chega a mais de 100 pães. E é o legítimo caseiro, todos feitos individualmente por suas mãos habilidosas. Eu comecei com tudo emprestado, eu não tinha nada. Hoje, graças a Deus, eu consegui, tô crescendo. O sucesso dos pães da Adriana não apenas reside na quantidade produzida, mas também na qualidade e no valor afetivo. A receita é uma herança familiar e carrega memórias e sentimentos. Eu fui analisando, assim, e eu fui vendo que aquela receita antiga, que era a receita que a minha mãe fazia quando eu era pequenininha, eu notei que aquela receita, ela dava mais certo, o sabor dela era diferente. Então, eu adaptei e hoje em dia eu faço bem, assim, estilo a receita que a minha mãe fazia. E o negócio floresceu. E a Adriana foi reconhecida no ano passado com o prêmio de empreendedorismo de uma das redes de supermercados. O prêmio foi um marco de seu esforço e dedicação. E a premiação ajudou na compra de novos equipamentos. Eram mais de 20 mil inscritos. E eu fui uma das campeãs da região sul, né, campeã regional. Chegou pra mim, assim, num momento muito importante, assim, que eu tava naquela situação, igual eu falei pra você, eu não sabia mais o que fazer, porque eu não tava conseguindo amassar na mão. A Adriana não apenas oferece produtos de qualidade, mas também oportunidades para outras pessoas da comunidade. A dona Cleusa é uma delas, que compra os pães para revender. Fiz muita clientela, onde pra tudo que é lugar, as pessoas ficam bem agradecidas, como a gente, de vez em quando, dá um pãozinho pro povo que pede. Pegou um gosto tão grande que eu quero trabalhar todos os dias. O filho, além de ajudar a mãe na produção, também ajuda nas vendas. Eu chego oferecendo, te pergunto como foi o dia da pessoa, me comunico de uma forma que a pessoa sai de lá, não só com o pão caseiro, mas sai com um sorriso, com uma felicidade, sabe, no rosto, principalmente. Os clientes são atraídos não só pelo sabor, mas pela história e tradição que cada pão carrega. O sabor traz lembranças da infância e conexões familiares, sendo um elo com amores passados e tradições que resistem ao tempo. Os clientes chamam de um legítimo pão caseiro, meu pão. Eles falam assim, nossa, quando eu como o teu pão, eu lembro o pão que a minha mãe fazia, que a minha avó fazia. Olha, é de dar água na boca mesmo. Muito bom. E eu, para variar, fico só na vontade aqui, né, seu Lucas Marconsoni? Ai, ai, ai. Adriana, maravilhosa, parabéns pela tua história, pelo teu esforço. E é isso, não tem idade, não tem tempo para a gente iniciar ou retomar aquilo que a gente já fazia. Então, se é o sonho, se era aquilo que você queria, vai de novo, retoma. Às vezes, aquele momento lá atrás não era o momento certo de Deus, né? E Deus te colocou nesse momento agora para você ter muito sucesso. Como que é realmente o que está acontecendo? Isso é tão bom, né? Tão bom. Então, parabéns, Adriana e Lucas, que trouxe essa reportagem especial, só não trouxe o pão, né? Mas tudo bem. É o seguinte, quero saber de você que está aí do outro lado. Você já parou para pensar o quanto é importante você sair da caixinha da sua casa e curtir um pouco a natureza, curtir os parques, as praias? Se você mora perto da praia, vai lá, tira o chinelo, tira o tênis, pisa na areia, sente um pouco dessa natureza. Eu vou conversar aqui com a Ana Lúcia, que é professora de educação física e ela é especialista em meio ambiente e saúde. Para a gente entender o quanto é importante estar em contato com a natureza, com aquele momento especial na vida, de sair de casa, de ter um outro momento mais interessante com os filhos, por exemplo. Eu acho que para os pequenos isso é fundamental, né? Bem-vindo. Muito obrigada, Carla. Uma oportunidade de estar aqui falando sobre um assunto ao qual eu sou apaixonada. Meio ambiente e atividade física. Então, como você falou, é importante para os pequenos e é importante para a mãe dos pequenos também, para todo mundo que está ali em volta. Porque não importa qual é a pergunta, eu acredito que o equilíbrio vai ser sempre a resposta. E é isso que a gente tem que buscar. Na pandemia, a gente ficou muito confinado. Muito. Bota confinado nisso, né? É, e eu vou te contar um segredo. Eu sou viciada em contagem de passos. Eu uso o meu relógio e eu fico olhando. Será que eu caminhei tanto? Quanto que eu caminhei? Eu fico olhando ali. Você caminhava em casa? Então, olha o que acontecia. Antes da pandemia, a minha média, sem me exercitar, só a movimentação diária, era uma média de 10 mil passos. Uau! 10 mil passos. Se a gente começar, de repente, a olhar o histórico ali, a gente percebe o nosso gráfico de passos diários. Na pandemia, tinham dias que não chegavam a 500. Nossa! Isso me assustou muito. Então, ali, o gasto calórico, o gasto energético da gente foi muito menor. Por isso que muita gente acabou ganhando peso na pandemia. Sim. A gente ficou confinado. Eu falo que nem galinha de granja ali. Confinado na gaiolinha, comendo, comendo, comendo e sem saber o que acontecia lá fora. Quando a gente poderia sair novamente. Então, quando a gente pôde sair, a gente tinha várias outras oportunidades ali esperando. A gente já tinha isso, mas talvez a pandemia fez com que a gente enxergasse a possibilidade. Aquilo fez falta. Sim. Ocupação dos espaços públicos, as nossas praças, as ruas, os parques, as praias. Então, aquilo mostrou para as pessoas que aquilo que já existia era mais importante ainda. A possibilidade de fazer atividade física ali ao ar livre. Exatamente. E tem muita gente que às vezes pensa assim. Não, eu vou fazer um passeio, mas o parque da minha cidade está totalmente sujo. Tem muito lixo jogado no chão. E sempre tem alguma coisa a mais. Aí, eu vou te fazer uma pergunta. Por que não você juntar esse lixo enquanto você passeia? Peraí, eu? Sim. O poder público é responsável por manter os espaços públicos limpos. Mas nem tudo é perfeito. Não é verdade? Nem tudo é do jeito que tem que ser. E aí, a gente tem que assumir a responsabilidade, né? Pela nossa cidade. Com certeza. Eu já ouvi muito isso. Eu vou juntar um lixo que não é meu, de uma coisa que não fui eu que joguei, cada um que cuide do seu. Mas se nós pensarmos assim, a gente não evolui. Nunca. Então, claro, nós temos que cobrar do poder público. Mas a gente tem que estar numa sintonia com aquilo que a gente quer. Então, a gente tem que fazer. A gente tem que ser aquela diferença que a gente já almeja. Então, sim, a responsabilidade do que acontece na cidade é do cidadão também. Isso é um exercício de cidadania. Então, lá atrás, na Suécia, eles inventaram, talvez eles tenham batizado com o nome. Mas que já acontece em muitos países, que eles chamam de plogging. Que é justamente a combinação de corrida ou caminhada e a coleta dos resíduos enquanto a gente faz o nosso passeio ali. Isso pode acontecer em praia, em praça, na rua de casa. Eu costumo fazer, cada vez que eu saio, eu coloco, eu pego aqui uma eco bag plástica. Eu já encho ela junto. Levo junto. Eu coloco uma luva pra me proteger também, né? Porque tem muitos resíduos ali, a gente não sabe de onde veio. Sim, sim. Coloco uma luva e vou enchendo a minha sacola. E ali eu vejo a quantidade de resíduos. Ela vem cheia. Cheia de lixo. Cheia de lixo. E assim, a olho nu, na rua, parece que não tem nada. Daí a gente percebe. Garrafas plásticas, tampinhas, sacolas, garrafa de vidro. Que, infelizmente, ela não está sendo encaminhada pra reciclagem como deveria. Então, acaba que esse resíduo eu tiro dali. Então, por que a Ana faz isso? Porque eu quero que as pessoas vejam eu fazendo isso. E que alguém se sensibilize e faça também. Porque eu aprendi, assim, vendo outras pessoas fazendo. Você já deve ter visto também, né? Praias, aquelas equipes que se mobilizam. Eu faço isso porque, na cidade, quem anda muito de carro, não para pra descer do carro e olhar. Porque, como você comentou, né? Olhando assim por cima, tá tudo limpo. Mas na hora que você desce do carro, que você começa a dar uma volta na quadra da sua casa, você vai ver a quantidade de sujeira que tem, gente. É absurdo. Então, assim, muitas vezes, você sai de carro de casa e volta de carro pra casa. Então, você acaba não vendo isso. Mas isso é importante. Dá uma voltinha no teu bairro e dá uma olhada na quantidade de sujeira até na frente da casa dos vizinhos. Que os vizinhos não têm a capacidade de ir lá e tirar aquele lixo. De limpar, pelo menos, a frente da sua casa. Gente, isso é sério. Isso faz parte da questão educacional. E isso não se aprende na escola, não, gente. Você tem que aprender em casa. Aliás, a escola faz muito esse papel porque a gente percebe, né? Que as crianças não estão aprendendo isso dentro de casa, né? Os pais não estão preocupados com esse tipo de educação. E isso, gente, tem que vir de casa e a escola acaba ensinando isso também, né? É, e o que acontece, às vezes, a criança aprende e gosta do tema cobra em casa. Então, vira um ciclo ali que é alimentado pela criança. Eu já vi muita criança cobrar dos pais, dos avós, dos vizinhos, dos amigos, de um conteúdo que ele aprendeu na escola. E ele percebe, pai, sabia que essa tampinha ajuda a tal projeto? Então, ele já começa a perceber que aquele resíduo, ele tem um valor. E é claro que tem valor. Se o catador, ele vive disso, por que a gente ainda joga? Por que a gente ainda desperdiça? A gente não valoriza isso. Hoje, a gente vê pessoas retirando resíduos do oceano para fabricar tênis, para fabricar calça, para fabricar... Ou uma artesã. A nossa artesã dessa semana, a Ana, que tira, ela recolhe vidro que está no meio da natureza e transforma em arte. É, é muita coisa que acontece assim. E quando a gente pensa nos nossos espaços públicos, ninguém quer praticar uma atividade física num espaço sujo. Num espaço que não tem condição de você estar ali. Então, eu tenho que cobrar do poder público, sim. Mas a gente tem que fazer parte disso tudo. Fazer a nossa parte, exatamente. Porque todo mundo está envolvido. E ensinar as crianças, ensinar os nossos filhos. Eu tenho certeza, você vai fazer uma caminhada, você vai fazer uma corrida. Gente, já vai. Faz o seguinte, vai fazer a corrida? Corre todos os quilômetros e depois volta andando e recolhendo. Você entende? Você consegue fazer aí um cardio maravilhoso e ainda vai ajudar o teu bairro, o teu espaço. Isso é muito, muito, muito legal. E a questão também de fazer isso e levar a criança junto. Isso na praia é muito comum. As cidades leitorâneas do nosso país fazem muito isso. Eu, quando vou para a praia, eu faço. Levo uma sacolinha junto e vou juntando o lixo dos outros sempre. Porque a gente vê muita gente. Na época do verão, é o que mais você vê. Você está no teu espaço ali, você olha para o vizinho. O vizinho levantou a barraca, foi embora e o lixo está lá. Parece absurdo que a gente ainda vê isso nos dias de hoje. De tanto que se fala, mas realmente acontece. Resíduos maiores, que a gente percebe. E também aquele invisível. O resíduo que eu mais encontro, cada vez que eu saio para fazer essas coletas, é a bituca de cigarro. Porque ele passa um pouco despercebido. Porque ele é pequenininho, às vezes ele fica no meio da grama. Na areia da praia, então, ele some. E nisso eu vejo dois agravantes. A periculosidade daquele resíduo para a natureza, para os animais que podem se alimentar. Sim, sim, muito. Cachorro come, às vezes, bituca. Já aconteceu o caso. O cachorro do Rubinho Barrichello morreu porque ingeriu bitucas de cigarro. Então, assim, são coisas tão absurdas. E quem fuma, eu não sei o que passa na cabeça. Eles acreditam que quando eles jogam a bituca... Ela vai se desfazer ali. Ou ela vai virar uma linda árvore. Vai brotar ali e vai acontecer. E não é isso que acontece. A gente vê margem. Ponto de ônibus na cidade é um tapete de bituca. Isso eu percebo. Então, o que eu faço? Eu pego uma garrafa pet e vou enchendo ali. Não existe projeto aqui em Curitiba que eu conheça de reciclagem de bituca. Mas existe já tecnologia para isso. Em São Paulo, existe. Mas, veja, se a gente for pensar, é melhor não fumar. Porque o malefício é para a pessoa e o malefício é também para o planeta. Exatamente. O meio ambiente em geral. Então, são coisas que a gente precisa pensar e a gente precisa de verdade mudar comportamento. Ana, você vai ficar aqui comigo. Já que a gente está no assunto natureza, eu vou levar você e você aí de casa para passear. Sabe onde? Lençóis Maranhenses. Isso mesmo. O Parque Nacional dos Lançóis Maranhenses foi reconhecido como Patrimônio Natural da Humanidade pela Unesco. O atrativo turístico é famoso pelo Mar de Dunas Brancas e as Lagoas de Águas Cristalinas. A beleza natural, as características geológicas e a conservação dos habitats para a biodiversidade levaram ao reconhecimento. O parque foi criado há mais de 40 anos e é considerado o maior campo de dunas da América Latina, com 155 mil hectares. De acordo com o Ministério do Turismo, os Lençóis Maranhenses são o quarto destino turístico mais desejado pelos brasileiros este ano. Com essa conquista, o Brasil tem 24 títulos de Patrimônio Mundial. Legal demais, né, Ana? Você viu que maravilha? Você sabe que eu estava com uma viagem marcada para Lençóis Maranhenses no ano da pandemia. Eu tive que cancelar, porque era em março que deu aquela bandeira vermelha aqui e lá. E até hoje eu estou esperando a nova oportunidade de ir para lá. Então, agora já sabe, patrimônio da humanidade aí, tem que ir, tem que visitar. Me dá dicas então para quem está em casa assistindo a gente, que de repente o melhor horário para passear, sair com as crianças. Quer dizer, às vezes a gente fica esperando o final de semana para fazer isso. E claro que a gente, eu digo que o brasileiro sofre. Porque chega, a semana inteira faz sol. Chega sábado, domingo, chove. E aí não consegue sair de casa. Dá para passear durante a semana? Pelo menos um pouquinho, né? Com certeza. Toda cidade tem espaços públicos para o lazer. Quanto mais está passando o tempo, mais eu vejo políticas públicas voltadas para esses espaços. É explorar. É aquilo que você falou, de carro a gente não vê. É sair dentro dessa caixinha, seja a caixinha da nossa casa ou a caixinha do nosso carro, e explorar esses espaços. Teve um ano que eu quebrei o pé. E eu andava muito de carro. E eu comecei a caminhar, porque daí eu tinha que fazer mais exercícios. A fisioterapia. E eu me espantei com a quantidade de coisas que eu comecei a perceber e ver que eu não estava vendo de carro. Então é não ir, não pegar o carro para ir, por exemplo, para a padaria, para o supermercado. Coisas que são próximas. Porque a gente percebe oportunidades de se mexer. Levar o cachorro para passear. Isso daí também faz com que a gente se mexa mais. E é isso que às vezes eu falo, aumenta a nossa quantidade de passos. Então a gente se colocar uma meta diária, entre 6 mil a 10 mil passos ali, e monitorar as atividades. Sair de casa, dar uma volta na quadra, de repente descobre um parque perto. Ou chamar a família para fazer esses eventos externos. Que é muito bacana isso. É bom demais. Ana, muito obrigada pela tua presença aqui. Foi bom demais te receber. Te convido a voltar mais vezes para a gente botar o povo para se mexer em casa. Muito obrigada, eu que agradeço. Muito obrigada. Gente, o programa acabou, meu Deus do céu. Encerramos agora. Agradeço demais a tua presença aqui junto comigo. Muito, muito obrigada. Gratidão pela tua presença. E amanhã, claro que tem muito mais. A gente volta com muita coisa boa para vocês. Um beijo no seu coração. Fique agora com Simplesmente. Tchau, Brasil. Tchau, Brasil.